Romário cutucando o jogador de seleção brasileira, mais um capítulo da novela Gabigol e Flamengo, e muito mais. Esse é o giro de notícias do lance. Romário deu uma entrevista depois do jogo do Barcelona Legends, que ele participou no último final de semana. E ele falou sobre o Vitor Roque, falou que o pelegrino técnico do Real Betis falou que tá mostrando o DVD do Romário pra ele, pra ele conseguir fazer mais gols. E o Romário falou que hoje em dia a maioria dos atacantes, inclusive o Vitor Roque, deveriam olhar mais o DVD. Porque não tem como, eles tinham que aprender muito com o Romário. Sinceramente, isso não deixa de ser uma verdade, tá? Bota o Bachola ali na área, vai fazer muito mais gols que muito atacante hoje em dia. Não sei mais que o Vitor Roque, porque o Vitor Roque é um grande atacante, um craque, e que ia sobrar no futebol brasileiro. Carilli não permanece no Santos em 2025. O Santos decidiu que não vai ficar com o treinador na próxima temporada, e vai tentar chegar a um acordo comum pra rescindir esse contrato logo, e começar a ir atrás de um substituto pro treinador, que subiu o Santos pra Série A novamente. Quem você acha que deveria ser o treinador do Santos? Porque a opção tem de sobra hoje em dia. Gabigol, mais uma vez, não é relacionado pra uma partida do Flamengo. Ele tá afastado desde o incidente da final da Copa do Brasil, quando ele falou que não ficaria no Flamengo. E aí teve todo o problema relacionado à festa, possível briga com Felipe Luiz, e várias outras coisas que a gente não sabe é bem ao certo. Mas Gabigol, mesmo estreitando novamente sua relação com o Marcos Braz, segue afastado do Flamengo. Ao que tudo indica, ele no próximo jogo do Flamengo, contra o Fortaleza, vai ser relacionado e vai ter mais quatro jogos com a camisa do Flamengo, antes de possivelmente ir embora, como ele mesmo disse. E pra finalizar, repercutiu bastante, craque Neto falou muito bem de Júlio Alberto. Júlio Alberto foi no programa Donos da Bola, e o craque Neto pediu desculpa ao vivo pro Júlio Alberto. Falou que ele é um grande jogador, um craque, inclusive falou que ele tinha que estar na Seleção Brasileira. E terminou o programa pedindo desculpa pra ele por todas as críticas, e agradecendo a ele pelo momento. Agora vem aqui rapidinho pra saber minha opinião. Todo torcedor do Corinthians deveria pedir desculpa pro Júlio Alberto por todas as críticas. É verdade que ele não se ajudava, ele perdia muitos gols, mas hoje o Júlio Alberto é, sem sombra de dúvidas, o melhor atacante do Brasil. Os números falam por si só, são 26 gols na temporada, o vice-artilheiro do Brasil no ano, só atrás do Pedro, que tá lesionado, então ele ainda pode passar e se tornar o artilheiro da temporada. O Júlio Alberto é um jogador que une velocidade, força, técnica e finalização de altíssimo nível. A partir do momento que ele começou a fazer os gols que ele perdia, ele se tornou um atacante do mais alto nível e que late. Futebol é confiança, o Júlio Alberto recupera a confiança, e aguardem que logo logo ele vai estar na seleção brasileira e no futebol europeu. Esse foi o Giro de Notícias do Lance.